O que eu tenho aqui? Eu e o Rafael? Tô indo, vem só. Vem, 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 vem. O que eu tenho aqui? Que cara, a minha marca aqui, ó. O que eu tenho aqui? Tem um contato a 60, lá na... O templo lá, o... Bora, bora. Levanta e atravessa, velho. Squad leader tá olhando pra gente. Ó, lá tá passando, ó. Acho que é squad leader. Não para pra nada aqui. Cruza isso daqui pra gente tomar cobertura, velho. Vamos tentar chegar na retaguarda dessa flag. Consegui chegar e atravessar, mano. Já vai se juntar bem. Positivo. Flanco direito, cara. Assim que vocês chegarem no meio dos matagal, velho. Vocês tem que avançar pra marca ali. Dois comigo aqui, eu vou ver se sai um rally. Carregando sprint. Positivo. Oi, pode tentar. Ó, o Chester, já podemos ir avançar então. Sai o rally point. Vamos subir na manha. Sobe aqui, sobe aqui, cara. Lá naquela escada do templo, lá. Bastante cara. Positivo. Quem tá comigo aqui, a gente vai pra essa marca. Continua avançando, time. Na manha, sem sprint, vai subindo. Falta meu roubo. Pode vir, Rafael. Squadron 4. Tem sprint, né? Você não acha bom fazer uma fobia aí? Você prezou, leva o supply. Acredito que sim, cara. Primeiro eu tô vendo se tá limpo essa área aqui, ó. Acho que tá fofinho o helicóptero aqui, sim. Beleza. É que o squadron de helicóptero não tá utilizando, eu vou entrar lá pra levar até você. Afirmativo. Eu vou fazer o pedido, eu vou preparar um squad. O supply de Black Ops? Ok. Galera, se espalha aí. Eu vou pedir o supply. A pessoa é inimigo, é inimigo, fura aqui. Se espalha, a gente vai fazer uma fobia aqui. E tentar chegar na retaguarda. Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. Sim. Eu que tô correndo, calma aí. Não, não, mas tem inimigo, velho. Eu não saio o helicóptero. Entendi, entendi. Agora eu parei de correr, ó. A refantaria completa. Tem um veículo por aqui, ó. Galera, ninguém corre mais, hein. Quem passar correndo pela gente é inimigo. Engaja. Se estiver perto, engaja. Galera, tem uma refantaria completa aqui, hein. Aqui aonde? Aqui aonde, no squad 7. Eu caí aqui. Caiu geral aqui agora já. Tá todo mundo morto. Taro, cê pata na foda já. 7, quando for assim, passa a informação, cara. Nem sempre dá pra ver o mapa e ver onde você tá. Esse é o report de contact. Aí, no mapa aí, cara. O squad 7, como que tá? Não sei, mas nem sempre dá pra abrir o mapa e ver onde você tá, entendeu? É, 9. Em cima de vocês, cara. A 60, tô ouvindo um veículo aqui. Squad 7, direciona-se ao rádio pra squad 7. Sai o rádio, o cara... Tô levantando fob. Tô levantando fob. Oi? Oi? Na marca, na marca, na marca. Prepara pra atacar, velho. Vem, vem, ruxa, ruxa. Não tô preparado. Ruxa, tô levantando fob. Puta, não escuta. Segura aí. Segura aí que eu vou entrar em contato agora com o inimigo. Aguenta aí. Tem a porra toda, suplice. Pode engajar, velho. Pode engajar. Correu pra 3, 4, 5. Tô franqueando. Granada atrás da fob. Granada, granada, granada. Correu pra direita. Foi pra 7, 5. O guarda dele está ali em dar. Peguei um, peguei um. Boa, boa. Amigo aqui, cuidado. Acho que eu te pego também. Quem tá ali, a S e ali, é amigo ou inimigo? Ali, ali, tá amigo ou inimigo, tá amigo ou inimigo. Vai, destrói essa fob. Fob inimiga na posição do líder 4. Vai ser down. Tô chegando aí. Supply na minha posição. Quem falou comigo aqui, repete agora, por favor. Cadê a fob? É, apetei aquele time dele destruído. C4 na fob. C4 na fob. Supply tá vindo. Ok, aquele time que tava fazendo antes, cara. Não sei se eu ia vir agora, não. Vai já pra marca lá, velho. C4 na fob, afasta. Copiado. Tá bom? Acho que não, Supply. Desculpa, eu tava away. Eu fui ali falar com meus pais, cara. Tá. Contato. Tá rompendo a atenção. Presta atenção. Contato na minha frente é um automático, velho. Ele já tá setado posição. Fica atento. Ele tá 30 na minha posição. Não, o pessoal... O Hugo, só me avisa se tem alguma coisa aí, velho. Por favor. Aqui, granada. Tem um contato. Squat 4 tem contato. Ó, passou pra N e... Não, aqui o cara tem que ligar o Supply pra você. Só pra te avisar. Vitor, vem na minha posição de destruir o Supply deles. Chegando aí o... O automático já se afastou, velho. Ele tá aqui na área. Esse é o Supply? Esse é o nosso? É o Supply. É o Supply. Deixou na marca. Cadê? Cadê o Supply? Bom, seguinte. Leão... Leão. Leão recua comigo. Leão recua comigo. O resto mantém a linha. Essa 12 é nossa? Sim, sim. O inimigo na minha posição, caralho. Do outro lado. Cadê o segundo time? Bora, 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 Leão. Recua comigo. Mantém a linha. Mantém a linha. Só o leão vai recuar comigo. Eu vou tentar levantar aquela fob lá. Eu vou ajudar o Encher. Tentar fudir da lá, velho. Gente, a fob não caiu. Eu levei um, velho. Transo, o Supply caiu perto do esporte de fantaria, é isso? Marca desse lado aí, mano. Olha pra cá. Jogaram a granada em mim aqui. Ô, Hugo, dá um check. É 240 de você aí, velho. Tem alguma coisa no meio do mato ali. Eu não tô conseguindo identificar o que quer. Ó, tô subindo granada na fob, hein. A lacerda caiu. É, tem inimigo aqui. Quem recuou comigo aqui? Fica atento, ô, Leão. Oxi, eu tô deitado aqui na grana. Ó, o nosso Supply já tá aqui, já. Tá, se escutar barulho, não é opção. Tá, fica atento. Eu vou levantar a fob, velho. Só fica intocado aí. Deixa que eu levanto a fob sozinho. Ó, ó. Tem uma opção no meio dele. Hugo, tem opção na tua posição aí ou não? Negativo. É uma pedra, velho. Só tô com contato de infantaria. Ah, sim, sim. Esse aqui era um tanque, velho. Breacher, sobrou... Você tá vendo a fob ainda? Eu fui jogar... Fui jogar... C4 na... Na fob. Granada na fob. Positivo. Levanta o companheiro que tá caindo na fob. Não, o cara não tá aqui na fob ainda. Pera aí. Salinha, não fica vagando pelo... Chegaram na fob, chegaram na fob. Cuidado na fob. Fica quieto aí, leão. Fica quieto aí. Deixa ele caminhar aí. Santos. Oi. Você tem que recuar pra posição do leão. Cara, vai rápido e avança pela marca. Você fica aqui mesmo? Só essa rádio, galera. Michel, você vem pra cá, velho. O Lacerda fica tudo em cima, o resto. Tô flanqueando as conselheiras, velho. Galera, o Cass tá no ar, viu? Se eu tiver a laser pra ele... Pega essa jossa lá, joguei mal. Rafael, tenta avançar, cara. E vê o que você enxerga da flag nessa posição aqui, ó. Que é aqui que a gente vai cruzar. Beleza. Peguei ele, peguei. Boa. Era só um? Era só um. Tô vendo ele, tô vendo ele, Rafael. Cá aí também. Sim, ele tá... Eu não acredito, derrubaram os fracos. Ele tá marcando onde? Esse setor aqui ou esse daqui? Não, ele tá esse. Não, não. O outro setor, o outro setor que você marcou. Onde o meu chefe sentar, onde o meu chefe sentar. Tá, não, onde o chefe sentar. Tá bem na ponta aqui. Ele tá na outra margem, né? Isso. Não, não. Ele tá aí onde o chefe sentar mesmo. Tá bem na ponta comigo. Corre pra 330 quem tá saindo da FOB comigo. André, você é o médico pra levantar o Rafael e o Shadow. Tem uma R. Tem uma R. Espere a limpar lá primeiro. Vai na manha. O resto do time vem comigo. A gente vai cruzar a ponte. Fase da FOB, casa de GK, velho. Já tô destruindo. Galera, atravessia pelo squad 4 quem sair da FOB aqui, velho. Tá livre agora. Bora, quem tá comigo? Já pode atravessar, velho. Bora, bora. Atravessa, atravessa. Calma, não sei se tem uma R aqui ainda, mas tem um médico, velho. A gente não tá meio parado. Foi 3. Não, era um médico sim. Um AR ainda tá vivo, galera. Ele deve ter se intocado aí, velho. Ele tava na moita de 120 aqui pra mim. Não tem visão. Pera deus, tô chegando aí. Achei, achei o MG, caralho, do outro lado da margem. Viu, Rafael? Tá vendo, tá vendo, tá vendo. Na marca, na marca. Na marca, ele tá correndo. Ele tá correndo. Ele tá correndo. Foi alvejado. Abre fogo, abre fogo lá no matagal. Eu do lado do mundo, eu do lado do mundo. Na marca, na marca. Ele tá escondido no orbuço grande dessa marca, velho. Exatamente, não é, velho. Não é, ele tá aqui, velho. Não é pra você, velho. L, A, B, C, E, F, B, Alpha, C. Tava na marca e caiu, já. Sniper deles, down. Cessa fogo, cessa fogo quem tá comigo. O IFV, acho que vai tentar fogo aqui. Tô vendo, tô vendo, calma. Ah, o ponto B, galera. Bora, time. Bora, quem tá da margem comigo aqui, avança. Lançaram o grano. Tô fazendo retaguarda aqui de vocês. Não tem mira, então foda. Nossa, na cara. Não, caralho. Caralho, Lacerda. Posso jogar o grano do cara? Laser na Firebase dele. Lacerda tá lá. Não vai ter como subir aqui. Achei a fobia, achei a fobia. Também, contato lá ainda. Muito inclinado, tem infantaria na igreja. Será que dá? Infantaria na igreja e no ponto B. Lacerda, vem, vem. O cara, a fobia dele está ativa e tem muito inimigo ainda na marca. Vamos inclinar. Positivo, eu tô posicionado na fobia. Aguenta aí, a fobia vai cair. Lacerda, vai pra fobia. Vai pra fobia que eu tô cobrindo. Tô na fobia, tô na fobia. Como que ele subiu aqui? Não, mais pra ali, onde tá o outro cara ali. A direita. É você. Aonde está aqui, galera? C4 na fobia. C4 na fobia. A espelha da posição da opc. Arma o T. Arma o T. Arma o T. Tá na minha margem aqui. Tá na minha margem. A pc na fobia. Ai meu Deus. C4 na sono. Vai cair tudo. Qual forra? Que lindo. A pc no rio. Foi o helicóptero dele está ataquando o tempo. O helicóptero dele está batando o tempo. Não, não, não. Não tem ninguém ferido. Tem bastante mil. Não, calma com o raid. Calma com o raid. Corro, repita a posição na pc por favor. Vou avançar pro mato aqui, Hugo. APC down, APC down. Cara, põe algumas infantarias em área de bandeira. Eu não tô em área de flag. Lacerda, destrói, supli. APC e fob down. Rezo do time que tá aqui comigo. Começa a subir pra flag. Lacerda, sem você terminar isso, contato, 120. Tô em área de flag, Hugo. O muro é área de flag. Copiado. Tô chegando. Não é a posição área de flag. Submite, supli. Eu tenho mais contato aqui, Hugo. Não entra nada aqui, Vi. Não entra não, galera. Pô, dois médicos que caíram. Puts, ganada, me pegou. Onde vocês estão? Vou tentar recop levantar vocês, peraí. Sua posição era de flag lá do WeChat. Sim, sim, sim. Não é do lado de dentro, fora. Calma aí, calma aí que eu tô verificando inimigos. Tá caindo, tá caindo, tá caindo. Tá caindo, começou a dar sinal de caindo. Tá caindo. Vocês dois que tão aí, macacai, chega aqui comigo, velho. O squad, vocês aí solicitam apoio lá. O squad dele meio aí. O squad dele é um, Vados, viu? Chega aqui, Luão. A defesa tá fraca. Olha esse templo, velho. Porra. Bonito, né, velho? Puta que pariu muito, velho. Puta que pariu, tem que pôr um lugar desse. Pô, Robô, posso subir aí pra cima? Eu quero ver mais de perto, tá porra? 3. 3, eu tenho um tanque inimigo se aproximando de tempo. Põe, Nogur. É APC. Manda de volta o laser, manda de volta o laser. Juta a North. Fica escondido, eu vou tentar localizar ele pra mandar o laser. Respando, é desidentificado, velho. Tá em ECO10, tem uma forma em ECO10. De lá tá vindo o ataque. Tá aqui abaixo de mim, abaixo de mim, E4. Galera, ECO10 é o objetivo C, velho. Tem que ter de cair. Tem que mexer? 2 APC, Nesquadinho. Eu, eu, eu. Ó, se todo mundo concorda, assim que nós tomar as bandeiras, jogar e ataque em PLA. Tem FOB, tem anti-aérea, cuidado, testa, anti-aérea dentro do PLA. E tem muita infraestrutura dele. Tô fazendo uma defesa bem forte. Termo ativo. Acho que o Cass vai derrubar ele. Cass, Cass. Tá chegando, tá chegando. Cass, laser no APC. É ali inimigo, é ali inimigo, chegou, 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 chegou. Não, é amigo, é amigo, é amigo, é amigo, é amigo. Susto, velho. Laser up, laser up, laser up. Que pariu. Coisa, você tá conseguindo recapturar lá? Eles caíram, o Supply, Hugo. Acho que tá. Cass, vem, vem pra posição aqui, cara. Você pega esse APC, velho. Eu abri esse card deles aqui. Não morreu ninguém lá. Nossa, o Cass vacilou, velho. Voou de mim. O Cass caíram, velho. Caiu. Caiu? Caiu. Carrega aí, galera. Carrega aí, galera. Carrega a munição, que é que você ia. O Supply tá na minha posição, quem é que é? Cass down. Imposição minha aqui. Cass vacilou. Carrega aí, que pé. Tem dois helicópteros pousados. Mais alguém? Vai subir? Não, não. Não, não. Posso tacar lá, se é fora de objetivo ou não? Não, tem reparo. Depois você já... Ah, tem reparo do local? Aí, ó. Carrega a phobia aí, velho. Carrega a phobia aqui. Nossa, área ataque. Morreu. É a ataque. Área ataque em tempo. Eu posso ver. Carrega. Católices, tá subindo pra nós? Pois, o Católico tá branqueando pra gente. Galera, a phobia tá daquele outro lado que a gente tava capturando a flag, viu? Colado no muro. Levanta ela. Nossa, eu sobrevivi, velho. Do lado do área ataque. Agora vem de gás. Foi mais pra lá. Ah, lembra que o comandante falou. Tem contato, ele é subindo de cima. Leão, Leão. Ele chegou. Eu tenho o Supply deles. A, N, E, velho. Dois Supply. Nossa, ele tá na... Pô, belo tiro. Belo tiro. Belo tiro, velho. Recarrega. Volta pra phobia que tem, tem Supply lá. Não. Ele entrou aí. Negativo. É possível que... Nossa, ele vai trackear. Ele vai trackear. Ele tá bem fodido. É, velho. Tá fodido. Eu, eu, eu. Cai onde? Cai do lado. Ele tá rondando a mesma hora que... Tem um APC dentro do Rio ou é impressão minha? Não, aquele lá tava destruindo. Ele tá dentro do 30 milímetros. Tá pensando pra bandeira de defesa. Médico, você consegue... Conhe essa galera dentro de coisa. Cadê você? Cadê? Cadê? Posição do APC, por favor. Vou tentar localizar ele, Leão. Fique, fique tocado aí. Ele tá bem fodido, cara. Acho que ele desembarcou. Mentira. Sentou fumaça evadu. Aquela fumaça deles lá. Eu peguei duas infantarias na fumaça laranja lá. A NE. Nossa, tomei. Tá a norte, né? A norte e com infantaria, velho. Eles tão vindo pela mar. Tô bem exposto lá, médico. Você só consegue levantar... Galera, o ponto C tá limpo. O tanque destruiu. Eu vou tentar acertar ele. Cuidado. Cuidado que tem infantaria cobrindo lá na marca. Bandeira. Elas só tão... A área de bandeira é 75 metros a partir do centro. Joga as marcas e vê onde que os caras tá. Quem tiver no centro da bandeira. Pode deixar que eu vou matar um por um nessa porra dessa área de bandeira. Filho das putas. Tá, então a notícia é boa. Tá subindo pra nós. Beleza, então agora pegar o disc e jogar a área de ataque pra ele, ó. Vai ser um malavado. É L passando a S aí. Voltei, tinha desmaiado na cadeira. Uou. O L deles tá indo pra bandeira de defesa nossa, hein? O L deles tá indo pra bandeira de defesa nossa, hein? Na marca tem. Eles tão se intocando no macabão na nossa frente. Tem inimigo aqui já, hein? Tem inimigo aqui já, hein? Tem inimigo aqui. Tem inimigo aqui dentro, aqui, ó. Calou. Tem, tem. Qual foi? Eu acho que tá indo. Passaram por leste aqui. Eles tão vindo por leste aqui, ó. Ele jogou pro supply, hein? O mapa a sua aqui, velho. A PC passando pelo foguinho. A PC passando pelo foguinho. A PC passando pelo foguinho. Trás de uma forma. Ô, ô. Atenção, ó. Eles tão vindo aí. Eles tão entrando por leste aqui, ó. Copiado, copiado. Tem alguém em cima da pedra, hein? Três. É, deu. Dois. A gente não pode perder isso aqui. Vai virar. Aproveita a virar. Valeu. Na principal, na principal. Eu tô aqui na principal. Cuidado. É... Caralho, velho. Ah, não. É nosso, mano. Já ia falar que tem caminho inimigo. Eu tô aqui na porta. 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 Peguei um na principal. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Calma que eu tô com o contato visual. Nosso PC tá ali. Peguei um na nossa frente aí. Deixa eles matarem. Quem tiver aí, morre. Já peguei. Já peguei. Meu Deus do céu. É, deixa eles aí. O Squad 2 tá tendo contato lá. Deixa eles aí. E vamos lá nascer na frente lá. Na entrada principal ainda tem. O leão caiu, velho. Eu tô aqui do lado de fora. Do lado de dentro, tem. Tô ouvindo o barco. Tô de fé, né? Aguenta aí, ô leão. Tô no muro aqui já, ô Santos. Cuidado, tem gente aí ainda. Do outro lado da entrada. Pera aí que eu acho que eu vi. Pera aí que eu vi ele, calma. O helicóptero deles aí na frente. Na frente, ele. O helicóptero. O helicóptero. Ele tá leitado. Eu tô também. Pode vir levantar ele. Pode vir. Pode vir levantar o leão. Pode vir. Pode vir. Ai, caralho. Cuidado com o fogo amigo. Não é mal. Quem morreu aí? Aí. Não ia nem cair. Olha, tá esse padrão. Como é que ia pra caralho? Padrão, que orgulho, velho. Muito bom. Parabéns, velho. Parabéns.